Olá galera, vou ser ligado aqui no Balanço Geral, você que está acompanhando aí pelo nosso canal Na Cozinha Coloares. Hoje eu vou dar uma dica e vou trazer uma receita de um bolinho de arroz. Aproveitando o arroz que sobrou aí do almoço, do jantar, não pode jogar nada fora, né? Então preparando o bolinho de arroz, nós vamos precisar aqui desses ingredientes que eu separei aqui. 5 xícaras de arroz cozido, ou seja, o arroz já cozido, 5 xícaras, 1 xícara de queijo ralado, 5 batatas pequenas, né? Você pode escolher o tamanho aí, mas eu estou usando aqui 5 batatas pequenas. E também 2 ovos. Além disso, para o recheio, eu estou sugerindo aqui mussarela, presunto, carne moída e frango. Separei aqui só para mostrar a diferença para você. E agora o preparo é muito simples, muito fácil, você pode fazer e pode colocar todo mundo aí com a mão na massa. Vamos aprender? Então vem aqui comigo. O primeiro passo aqui, nós vamos pegar o arroz e colocar aqui no processador. Vamos trazer esse arroz para cá. Pode ser o arroz. Se você tem aí um arroz que você fez, sobrou do almoço, do jantar. Se você também tem um arroz que você colocou misturado com alguma coisa, é galinhada. Se você fizer uma galinhada, desde que não tenha osso, você pode, né? Vai que você fez uma galinhada utilizando peito de frango. Também pode, né? Não joga nada fora, não pode desperdiçar, não pode jogar nada no lixo. Tem que reaproveitar o máximo. E esse bolinho aqui, ele fica muito gostoso. Ele é fácil de ser feito e todo mundo vai adorar. Então aqui nós vamos agora processar esse arroz. Bom, agora, aqui numa vasilha, nós vamos amassar as batatas. Se você tem aquele amassador, esmagador de batatas, pode fazer. Mas é bem facinho, ela está cozida. Cozinhei a batata, tirei a pele. Eu cozinhei a batata, tirei aqui a casca. E aqui, ó, um facinho você faz, você vai esmagar essas batatas aqui, ó. Bom, aqui então, vou trazer a batata amassada. Se você tem também, né, uma... Sobrou alguma coisa, alguma batata de alguma salada, você pode reaproveitar tudo também. Hoje em dia, a moda é não jogar nada fora, reaproveitar, reutilizar, reciclar. E agora, nós vamos bater para misturar isso aqui. Bom, aqui, eu vou acrescentar agora no processador o queijo. E agora, os ovos. Sempre lembrando a nossa velha e boa regrinha. Quebra primeiro os ovos, um a um. Nós vamos misturar aqui. Agora, a gente fecha e continua processando para misturar tudo. Aqui, você pode misturar um pouquinho. Aí, ó, já ficou. Deu uma misturada. O que nós vamos fazer? Como ficou aqui um pouco durinho, né, nós vamos tirar aqui do processador. Olha aí, ó, a massa ficou bem consistente, mas eu vou esfregar um pouco para misturar ainda mais. Fica muito legal esse bolo. Essa mesma massa aqui, você também pode fazer uma torta. Você vai fazer uma camada forrando o recheio e depois cobrindo com a torta, com o restante da massa, também fica muito bom. O importante é não desperdiçar. Bom, e agora vamos à finalização aqui do bolinho de arroz. Eu vou te ensinar duas formas. A frita, né, claro no óleo, é mais calórico. E também a assada, que fica um pouco mais leve. Você também pode levar na fritadeira elétrica, na Air Flyer, para você não ter contato com gordura. Mas, eu vou te ensinar das duas formas. Primeira coisa aqui, vamos untar a mão aqui com óleo, para não grudar. Você vai pegar aqui a massa. Você vai fazer isso aqui, ó, como se fosse uma coxinha. Faz aqui, abre a massa. Vamos colocar aqui presunto. Vamos fazer um com presunto. Você pode colocar um pouquinho de queijo, de mussarela junto aqui. Você vai fechar o bolinho, como se fosse uma coxinha. Sempre apertando. Não pode deixar buraco, porque senão, na hora de fritar ou assar, pode estourar e sair o recheio. Então, aqui, você pode fazer um tamanho maior ou diminuir o tamanho. Essa aqui, nós vamos levar para assar. Vou fazer uma outra agora. Uma outra sugestão que eu tenho para você. Você pode, né, pressionar aqui. Abre. Faz tipo um disquinho. Pode fazer aqui tipo um disquinho. Vou colocar frango. Esse frango aqui é um frango cozido, desfiado. Eu passei ele no tempero. Está aqui, né? Vamos fazer aqui. E aí, você pode brincar, né? O recheio, você pode fazer do jeito que você quiser. Vou fazer um menor, para a gente colocar no meio aqui da forma. Levar para o forno. Uma sugestão bacana. Para você reaproveitar esse arroz que, às vezes, você joga fora. E um detalhe também que você pode fazer, é que vai sobrando arroz todo dia. Vai guardando. Pega uma vasilha de sorvete, né? Isso não é feio, não. Coloca no freezer e todo dia, né? Ao que for sobrando de arroz, você vai colocando essa vasilha. No final de semana, você faz uma torta. Tem várias tortas que você pode fazer com esse arroz. Faz bolinho. Você pode fazer muita coisa com arroz que sobra aí do almoço e do jantar. O importante é não jogar fora, não desperdiçar e reaproveitar tudo. Então, aqui está. Olha aí, ó. Fiz. Para assar, você pode fazer ele maior. Bom, agora, vamos trazer aqui para o forno. Colocar aqui para assar o nosso bolinho de arroz. Bom, enquanto o nosso bolinho de arroz está assando aqui nesse forno, eu vou agora preparar a versão frita para você ver como é que fica bom, né? Vamos aqui aquecer o óleo. Já coloquei aqui um papel toalha, uma vasilha e vou aqui untar a minha mão. Lembrando que na versão frita, você vai ter que fazer ele menorzinho. Então, você vai, mesmo formato, compactar, fazer aqui um disquinho, né? Como você vai fazer menor, talvez não seja muito bacana você misturar muito o recheio, porque ele pode abrir na hora de fritar. Então, aqui, vamos apertar, fazer uma coxinha. E esse aqui, vou colocar só o presunto. Mas você pode fazer a bolinha, pode fazer do jeito que você achar. Fica melhor, olha aí, ó. Esse aqui é um formato. Vou deixar ele aqui, enquanto a gordura está aquecendo. Vou preparar um outro. Eu vou fazer um agora. Colocando o queijo. Só o queijo. Vou fechar aqui o nosso bolinho. Lembrando, né? O queijo, tem que tomar cuidado que se ficar um buraquinho, ele derrete e vaza. Muitas pessoas acabam querendo saber qual é o ponto ideal da manteiga, né? Para fritar um bolinho desse aqui. Eu vou te mostrar, vou te dar uma dica que funciona. Eu posso fazer aqui uma bolinha. Vou colocar aqui na gordura. Deixa ela aí, ó. Quando ela começar a fritar, aí você já tem uma noção como é que está a sua gordura. Enquanto isso, vamos continuar aqui enrolando mais bolinho. Se você quiser também, você pode enrolar todo o bolinho e depois que todos estiverem enrolados, aí você começa a fritar. Mas para a gente mostrar aqui, se você não tem agilidade na cozinha, faz uma coisa de cada vez. Para você me perguntar, mas se eu quiser fazer uma bolinha, não tem problema, vamos fazer uma bolinha aqui. Vamos fazer a bolinha. Vou colocar o presunto aqui nessa bolinha. E vamos fechar a bolinha. Aperta, né? Para ficar bem. Já está fritando aquela bolinha que eu coloquei. Vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste? Vou colocar. Olha aí, ó. Vai só fritar o nosso bolinho. Bom, aqui na versão mais calórica. Vamos tirar aqui. Já está... Olha o que eu falei, ó. Em alguns casos, o queijo, ele sai. Ele estoura aqui, ó. Então, por isso que você tem que diminuir a quantidade. E você vai achando o ponto também. Essa é a versão frita do bolinho de arroz. E agora vamos tirar esse que a gente colocou aqui para assar. Lembrando... Olha aqui, ó. Fica parecendo até um pão de queijo, né? Bom, e aqui nós vamos ver como é que ficaram nossos bolinhos. Lembrando, esse aqui foi frito. Aqui em formato de empada e esse outro recheado, também aqui eles foram assados. Primeiro, né? Vamos fazer o seguinte. Esse aqui, ó. Foi frito. Esse aqui é presunto. Ficou bom. A massa do arroz fica bem leve. Ficou legal. Eu vou agora nesse aqui que foi assado. Isso aqui é carne moída. Também ficou gostoso. ficou bem temperadinho. O queijo que foi colocado junto com o arroz dá um sabor muito especial e fica legal, viu? Uma outra dica também é que você pode pegar essa massa, né? Forrar uma refratária, colocar recheio, cobrir e levar para assar. Também fica muito legal. Muito obrigado para você que está sempre acompanhando a gente aqui no Balanço Geral e também no nosso canal no YouTube Na Cozinha Coloares. Valeu, galera! Até a próxima! Falou! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto